E aí o e ele E aí E aí E aí Aí, agora dá um tranquinho rápido Só não para Aí, aí Mesmo lugar Cara, é foda aí Afasta um pouquinho o centro do banco Aí, cara Agora, acelera a porta Foda 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 Dá aquela empinadinha. Se você for pra trás, dá pra dar um pulinho aí, cara. Tem espaço pra se afastar. Joga o pneu, joga a traseira dela pra tua direita. Aí, aí garoto, agora vai. Vai, empina a bichinha. Aí, empinadinha, vai. Empinadinha de boca. Aí, empina a bichinha. Aí, empina a bichinha. Aí, empina a bichinha.